Estou gravando. Ok. Beleza. Olha o Reginaldo. Foi o gol do Atlético? Não fui nada. O Hugo, eu estou tentando compartilhar aqui e ele não está deixando. Ah, tá. Espera aí. Eu não te coloquei de novo como anfitrião. Prontinho. Agora você consegue, Edson. Beleza. Só que eu não lembro como é que... Edson, o pessoal está perguntando se o slide você vai disponibilizar também. Vou. Agora eu não sei como. Depois você me instrui como. Manda para mim por WhatsApp que eu disponibilizo para todo mundo. Maravilha. Maravilha. Tá bom. Então, peraí. Deixei lá na frente onde nós estávamos, né? Isso. Véritas. Tá, tá, tá. Que beleza. Opa, volta. É isso. Ok. Ai, meu Deus. Agora 35. Bom, tá bom. Então, vamos lá, né? A gente estava vendo... O que que a gente estava vendo? Estava vendo... Nós estávamos vendo o João 18, 37, 38. Quando o Hugo me derrubou, né? Acho que ele não queria que eu revelasse para vocês o que eu vou revelar. Então, vai. Pessoal, quem lê para nós aí? João 18, 37, 38. O que que diz? O que que diz? Alguém lê para mim aí, pô. Pilatos disse... O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades. Não, não. 37. Isso. 37 que é importante. Ah, Pilatos disse a Jesus... Então, tu és o rei? Tu és rei? Jesus respondeu. Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Ah, que isso aqui que é o bom. Pode parar. Aqui, ó. Eu vim para o mundo para dar testemunho da verdade. Eu não vim falar o que é a verdade. Eu não vim fazer filosofia. Desculpa o filósofo aí presente. Uh. Eu não vim fazer filosofia. Eu não vim conversar. Eu vim dar testemunho da verdade. Eu vim testemunho. Em grego, é martírio. Eu vim dar a vida para mostrar que Deus é fiel. E que, portanto, se você for da verdade... Olha a frase seguinte. Quem é da verdade? Não quem sabe o que é a verdade. Não quem diz o que é a verdade. Mas quem é da verdade ouve a minha voz. Jesus vem dar testemunho de que Deus é fiel ao pacto. Quem é verdadeiro, quem é da verdade, ouve a minha voz. O Pilatos não é. Porque ele falou, o que é verdade, então? Sacaram? Então, o judeu ainda não está preocupado com quem sabe o que é a verdade. O judeu está preocupado em você saber, em você ser verdadeiro. Estão me acompanhando? Isso é fundamental na Bíblia. Isso aqui, para mim, é a essência da Bíblia. Entendeu? Uma mão para a frente que atreve a gente. Agora, eu fiquei... Eu estou preocupado com o tempo. Tá? Vamos lá. Mais um pouquinho. Ó. Por que eu estou dizendo tudo isso? Agora, vamos para o fechamento do nosso encontro de hoje. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma coisa que existe na Bíblia. Tem uma coisa que existe que se chama mito. Tá? Mito. Tem várias... O que é mito? Você já percebeu? Já fiquei até com medo. Já fiquei até com medo. Falou em mito, eu já fiquei até com medo. Não, não, não. Não é esse mito, não. É outra coisa. É verdade. A gente é pensando nisso. É... É o mito do bem. É. O que é mito? Pessoal, tem várias definições de mito. Eu não vou ficar aqui gastando tempo. Eu vou te dar uma definição muito simples de mito. O que é mito? Mito é uma explicação espetacular, extraordinária, de um fenômeno da realidade. Entendeu? Isso é mito. Então, assim, uma coisa mágica. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O índio está lá na floresta amazônica, né? E, de repente, vê um raio e destrói uma árvore. Aí ele diz assim, Deus Tupã está nervoso. Isso é mito. É uma explicação espetacular, normalmente religiosa, para um fenômeno da realidade. Você sabe que um raio não é Deus Tupã que está nervoso, né? Mas todos os povos da antiguidade tinham mitos, mitologia, grego, romano, babilônio, tudo eles. Tinha mitos, né? O mais famoso de todos é a mitologia grega, você conhece. O judeu tem mitos? Tem. Onde é que está? Na Bíblia. A Bíblia tem mitos. Por exemplo. A Arca de Noé. O texto lá do Adão. É mito. Mito não é uma mentira. Não é mentira. Mito é uma explicação espetacular para os fenômenos da realidade. E por que que eles estão lá? Qual é a função do mito, no nosso caso aqui, dentro da Bíblia? O mito está lá para passar uma espiritualidade, uma mística. Eu já vou explicar isso. Essa é a última ideia do nosso encontro de hoje. Mas qual é o nosso problema, pessoal? Qual é o nosso problema? Nosso quem? Nós ocidentais. Nós fazemos uma leitura veritas do mito. Lembra do veritas? O que é veritas? É quando a palavra se encaixa no fato. Não é isso? Nós fazemos uma leitura que os caras por aí chamam de fundamentalista da Bíblia. O que é uma leitura fundamentalista da Bíblia? É aquela leitura que acredita que o que está escrito na Bíblia, que a palavra que está escrita na Bíblia, se encaixa no fato. Isso nós chamamos de leitura fundamentalista da Bíblia. Sacou? Tudo bem. Você pode fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Só que se você fizer uma leitura fundamentalista da Bíblia, acreditar que tudo que está escrito ali é fato, você vai perder da Bíblia o que ela tem de melhor, que é a sua mística. O texto bíblico não está ali para contar fatos. Isso é uma leitura grega, veritas da Bíblia. O texto bíblico está ali para gerar em nós uma mística. E o que é mística? Mística é o seguinte. Qual é a ação que o texto me leva a ter na direção do pacto? Isso é mística. Mística é uma ação. Espiritualidade é uma ação. Qual é a ação que o texto me leva a ter? Estão me entendendo? O texto ali escrito, ele não foi escrito para contar para você em quantos dias foi feito o mundo, se seis, se sete. Não. Ele quer gerar em você uma ação. Isto é mística. Estão me entendendo? A ação em direção a quê? Leite e mel. Então, o texto bíblico foi escrito para que você haja, no sentido de criar, gerar leite e mel para todo mundo. E para a gente encerrar, eu tenho 15 minutos, segundo o meu relógio aqui, eu vou dar três exemplos de mística. Está bom? Três exemplos. Primeiro, a Irene, eu estou citando só quem eu estou vendo aqui. A Irene, ela comprou um carro novo. A Irene comprou um carro novo. Aí ela pega, vai lá no padre e fala para o padre, ô padre, venha a chave aqui para mim. Aí o padre vai lá, pega a copa, beleza. Aí a Irene fala assim, agora sim, o carro está benzido pelo padre. E agora eu posso andar por aí, que beleza, não vai me acontecer nada. Aí ela pega a enxieta aqui, 120 por hora e bate o carro. E fala, meu, a bênção desse padre não valeu nada, velho, porque eu bati o carro, quase morri. Isso é mito. A bênção do padre não vai livrar você do acidente. Isso é mito. Isso é mágico. O que é mística? Ela vai lá. Benze a chave do carro. E essa bênção vai fazer com que ela dirija com espiritualidade. o que é dirigir com espiritualidade? É dirigir respeitando as regras do trânsito. O limite de velocidade. Porque se ela fizer isso, ela vai estar respeitando a vida. E ela vai estar preservando a vida. O Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. E é campeão de acidente de morte no trânsito. Sabe por quê? Porque as pessoas não dirigem com espiritualidade. E dirigir com espiritualidade não é rezar o terço enquanto eu dirijo, que daí pior ainda, você fica distraído, você bate o carro. Dirigir com espiritualidade é dirigir respeitando o outro. Respeitando a vida. Segundo... Tudo bem? Segundo exemplo. O... Eu vou pegar de novo. Ah, o Roberto e o Reginaldo. Tá? Que é os dois que eu tô vendo aqui. O Roberto, o Reginaldo. Fala mal do Reginaldo, né? Ixi, agora sim. Agora vamos embora. Ó, o Reginaldo, pessoal, ele é um cara que ele vai na missa todo dia. Vai na missa todo dia. Aí, né? O Reginaldo vai na missa na segunda-feira, vai na missa na terça, o cara é o maior papa hoste. Aí, ele chega no domingo, ele foi na missa. E lá na missa, não era o padre da igreja dele, era um outro cara que veio, né? Aí, ele chegou lá e foi na missa e o padre leu o texto da costela do Adão. Deus tirou a costela do Adão e fez a Eva, né? E aí, o padre falou assim, foi isso mesmo que aconteceu. Foi desse jeito que a mulher surgiu. Entendeu? Ou seja, o que tá escrito ali é um fato. Aí, o Reginaldo saiu de casa e falou lá, saiu da igreja e falou, beleza, saiu, beleza. A mulher veio do costela do Adão. Aí, fica quieto aí, mulher, que você veio de mim. Beleza. Aí, né? Segunda-feira, o que ele fez? Missa. Terça-feira, o que ele fez? Missa. Só que na terça, ele foi na missa e encontrou o Roberto. Porque faz muito tempo que ele não encontrava com o Roberto. Aí, os dois falaram, vamos tomar uma ali no boteco. Beleza, vamos lá. Aí, eles foram lá. Duas horas da manhã, os caras voltam, né? E o Reginaldo vai pra casa e vai dormir. Aí, a mulher dele fala, isso são horas de chegar? Ele já senta a mão na orelha dela, dá um tapa na orelha dela, fala, cala a boca, que quem manda sou eu. Beleza. Não é o Reginaldo, não foi isso que você fez? Não é palmeirense, não sei o que. Aí, no outro dia, o que que fez ele? Missa. Quinta-feira, ele tava no serviço dele e ligou pra mulher dele, né? Falou, bem, hoje eu vou na missa e tem reunião dos ministros depois. Mentira! ele ia sair com a fulana lá do serviço dele lá, entendeu? Saiu com a mulher lá. Sexta-feira, o que que ele fez? Missa. Sábado? Missa. Domingo? Missa. Aí, o padre chegou lá, só que dessa vez era o padre da igreja dele. Da paróquia, aquela outra vez não era o outro padre. Aí, o padre falou assim, eu não quero comentar sobre o texto de hoje, eu quero comentar sobre o texto da semana passada, eu quero falar sobre o texto da semana passada, porque eu godei, né? Aquele texto que fala do, da costela do Adão. Aí, o padre fala assim, pessoal, olha, eu não sei se aquilo aconteceu mesmo. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. O que eu tô pensando aqui com a minha cabeça é o seguinte, diz o padre. Por que que Deus tirou o osso da costela? E não de outro lugar. Por que ele tirou o dedo, o dedão do pé? Por que da costela? O teólogo é o cara que sabe perguntar pro texto bíblico, sabe fazer pro texto bíblico uma boa pergunta. E ele pergunta, por que a costela? E aí ele vai dizer, Deus pegou a costela do Adão, porque a costela fica no meio do homem. Nem em cima, e nem embaixo. Deus pegou a costela Deus pegou a costela do Adão porque ela fica do lado do homem. Portanto, o que que o texto tá falando? O texto tá dizendo que a mulher não tem que ficar nem em cima e nem embaixo do homem. O texto tá dizendo, o texto tá dizendo que a mulher é igual ao homem e que ela é companheira do homem. Vocês estão me ouvindo? Sabe o que o texto tá falando? Que você não pode bater na sua mulher e não pode trair a sua mulher. É isso que o texto está falando. E aí o Reginaldo bota a mão na cabeça e fala, você tá brincando? E aí ele vai lá e pede perdão pra mulher dele e nunca mais trai nem bate nela. Sabe por quê? Porque o texto disse isso pra ele. Sabe o que é isso? Leite e mel. Isso é leite e mel. O Brasil é o maior país católico do mundo. Mas é campeão de feminicídio. campeão de agressão do homem, do marido sobre a esposa. Como é que pode se ele é católico? Os caras não entenderam nada do texto de Gênesis. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é fundamental. Isso é místico. Eu não sei de onde veio a mulher. O que eu sei é que o texto do livro tá dizendo para nós que você não pode bater no vamos para o último. Isso, pessoal, é leite e mel. Tá? Vamos para o último. Meninos e meninas, vocês me aguentam mais cinco minutos, né? Ó, pega lá, João, capítulo número onze. Vai lá. Pega João onze. Tava aberto no dezoito, volta um pouquinho no onze. Ô, Hugo, eu tenho mais cinco minutinhos, né? Tô tranquilo, hein? Não fala, né? Tá. É, Edson, desculpa, entendi. Acho que pode sim, pode ir mais um pouquinho. Beleza. Ó, onze. Vamos rapidinho aqui pra gente encerrar. Ó, todo mundo abriu? João, capítulo número onze. Lázaro. Certo? Aí você vai me perguntar assim, ô Edson, o Lázaro, Jesus ressuscitou o Lázaro mesmo? Isso é fato? Não sei. Não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. O que eu quero é ler esse texto aqui, quer ver? Vai lá no versículo número quarenta e dois. capítulo onze, verso quarenta e dois. João onze, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, tá? Quem pode ler pra gente, pessoal? E a pessoa que for ler, tenha paciência comigo, que eu vou te interromper, tá? Desculpe aí. Tá bom? Bora lá? Vai. Quem pode ler pra gente? João onze, quarenta e dois. Eu sei que sempre me ouves, mas quando falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acredite que tu me enviaste. Ok. Aí ele tá rezando. Agora é que vem o mais importante. Vamos lá. Dizendo isso, gritou bem forte. Só um minutinho. Jesus deu um grito. Eu vou te interromper. Cada palavrinho. Jesus deu um forte grito. O que que ele gritou? Lázaro, saia para fora. O morto saiu. E o morto saiu. Pessoal, Jesus diz, Jesus dá um grande grito. Lázaro, saia para fora. E o morto saiu. Ele saiu da onde? Tinha os braços e as pernas amarradas com panos e o rosto coberto com um sudário. Para, 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 para. Então, o Lázaro, o Lázaro, ele, o Jesus falou assim, Lázaro, saia para fora. Ele saiu. O morto saiu. Ele tinha as pernas amarradas. e também ele tinha os braços amarrados. E ele tinha um pano que cobria os olhos dele. O Lázaro. É uma múmia. Entendeu? Eu só fico pensando como é que ele saiu de lá, né? Acho que ele foi pulando assim, né? Imagina o pessoal, quem que é o Lázaro? O Lázaro é o cara que tem as pernas amarradas. Porque ele não anda. Lázaro é um cara que não quer caminhar. Ele tá parado. Ele não anda na direção do pacto. Ele não anda nos caminhos de Deus. Lázaro é um cara que tem os braços amarrados. Porque ele não trabalha pelo reino de Deus. O Lázaro não faz nada para que o mundo ver da lente e não. O Lázaro é o cara que tem os olhos tapados. O Lázaro não quer enxergar a verdade na vida. Esse é o Lázaro. Você podia falar. Tem várias interpretações do que pode ser o Lázaro. O Lázaro é o cara que não quer trabalhar pelo reino de Deus. E aí eu pergunto para você. Quantos Lázaros você já encontrou na sua vida? Na sua casa? No seu trabalho? na sua comunidade? Ou então você podia falar uma outra interpretação do Lázaro. Quem é o Lázaro? Lázaro é o morto que está vivo. É o vivo que está morto. Sabe quem é o Lázaro? O Lázaro é o cara que você anda nas ruas de Santo André, de Diabema, de Minas Gerais, de Santo André. Você está andando na rua e você vê o Lázaro. Aquele morador de rua que está ali. Ele está vivo, mas está morto. Cheira mal. O Lázaro é o morto que está vivo. O vivo. Você não dá a volta. Você não vê o Lázaro. Você não quer cheirar o Lázaro que ele é fininho. Você não quer que o Lázaro entre dentro da igreja quando você estiver na missa. Não que é. Aquele é o Lázaro. Ele não tem nome. Ele é o morto que está vivo. O vivo que está vivo. E aí eu te pergunto. Quantos Lázaros você já viu? Porque, pessoal, continua. O Lázaro saiu. O morto saiu. E estava com as pernas amarradas, os braços amarrados, e o que aconteceu? Jesus disse aos presentes, desamarrem e deixem que ele ande. Meu Deus do céu! O texto diz assim, Jesus disse aos presentes. Quem são os presentes? Quem estava lá? Quem são os presentes? Quem está lendo o texto? Quem são os presentes? Você que veio na aula de hoje. Aqui. Quem são os presentes? É quem está presente. É quem está lendo o texto. Então, Jesus disse aos presentes, desamarre. Então, quem tem que desamarrar o Lázaro? Quem tem que ressuscitar o Lázaro? Não é Jesus. Você. sou eu. É o Hugo. É o Reginal. É a Irene. É o Roberto. É todo mundo que está aqui presente. Porque Jesus disse aos presentes. O texto bíblico diz aos presentes. Vai lá e desamarre o Lázaro. Então, a minha pergunta pra você, pra gente encerrar, é, pergunte um comentário em Instagram. A minha pergunta é, quantos Lázaros você já ressuscitou na sua vida? Nenhum. Isso não é bom. Você não está sendo fiel. Você não está sendo verdadeiro. E é isso que o texto bíblico encosta você na parede. A ação que leva ao leitimento. Ressuscitar o Lázaro, o morador de rua, o cara que está cego, o cara que não quer trabalhar. é leite e mel. Ou talvez, pra encerrar e pra passar a bola com o uva, ou talvez, você não seja o presente. Talvez você seja o Lázaro. Talvez. Então, vai dormir com essa pergunta. Eu sou o presente ou eu sou o Lázaro? Ok? Beleza? Hugo, é contigo aí. Eu encerrei aqui a minha parte. Edson, muito obrigado, meu caro. Que aula, que aula. Anotei muita coisa, aprendi demais. Gratidão. Mais alguém? Gostaria de falar mais alguma coisa? Meus amigos? Desculpa, Hugo, eu preciso cortar porque eu vou dormir porque amanhã eu acordo cedo. Eu vou dizer um negócio pra você, Edson. Você tá na minha lista, viu? E ela não é boa, como eu digo para os meus netos e para as minhas sobrinhas. Você fica falando, agora você vai dormir. Quem é que vai dormir agora? Pelo amor, fala sério? Você ainda ri? Ora, pelo amor de Deus. A teologia vem pra tirar o nosso sono. Boa noite pra vocês, meus colegas. Eu vou te dar boa noite pra vocês também, viu, Edson? Mas você tá na minha lista, viu? De verdade. Amém. De verdade. Eu já gostei das suas aulas, mas eu vou te contar. Nessa aula, você me tirou o fôlego. Que bom. Beleza. Depois da aula do Hugo da semana passada, depois da aula do Edson, agora lascado quem vai ser o professor que vier na frente? Né, não? Maravilha. Parabéns, Edson. Muito bom. Parabéns. Parabéns, Hugo. Até a próxima. Valeu, gente. Gente, só pra não esquecer, no começo eu esqueci de dizer que nós temos um grupo no WhatsApp pra comunicação exclusiva a respeito desse curso. Então, eu mandei duas vezes já por e-mail, acho o link, eu posso mandar amanhã de novo, que nós temos novas pessoas inscritas. Então, vocês me perdoem às vezes de repetir muito o e-mail, mas é porque tá entrando bastante gente, né? E tem que mandar pra todo mundo e não dá pra separar só os novos, tá bom? Uma ótima noite pra vocês, bom restinho de semana e até semana que vem. Grande abraço. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência. e a todos. Tchau.